Meu chuchuzinho, ai, caiu, cheguei, tinha ido ali, cheguei aqui em casa, ui, caiu aqui, tinha ido ali buscar um par de sete legos, olha só, já tá lá em cima, gente, sou apaixonada, viu, sério, fui lá buscar e vou utilizar, né, pra mim, tá fazendo aqui as coisas que eu preciso fazer com vocês, sabe, tem muita formiga por aqui e agora eu tenho um par de sete legos, meu povo, vou mostrar aqui pra vocês, tá, deixa eu ver se ele vai ficar legal nos meus pés, ui, se vai servir, peraí, ai, gente, será, esse celular não quer ficar aqui, né, aqui, e ficou batendo um raio de sol aqui, deixa eu bater aqui essa sete legos pra ver se não tem, bicho, ela tá novinha, tá, gente, ó, nunca foi usada, esse aqui é 38, aliás, 36, ixi, o pavo aí foi errado, falha, minha nossa senhora, eu vou ficar com um lado 36 e um lado 38, um pé maior que o outro, mas não dá em nada não, né, deixa eu calçar aqui essa bicha, rapaz, a boiadeira, a fazendeira, peraí, essa aqui é o 36, esse aqui é o meu número, mas eu achei, eu preferia a radiagem, eu preferia ela 38, ela ficava menos apertada, mas olha isso, meu povo, deixa eu pegar aqui, bem aqui, ah, não, eu preferia, ah, não, não vai dar certo, essa 36, gente, ficou apertada, a 38, ela ia dar certinho, agora, meu povo, me segura, pra ver, se der conta, deixa eu mostrar pra vocês como ficou aqui o look completo, rapaz, gente, essa 36 aqui ficou apertada, ficou incomodando aqui na batata da perna, eu preferia ela 38, porque essa aqui ficou folgada, porém, não incomodou nada, olha isso, chegou o rapião, vai capinar o mato do teu quintal, bichinha, que tá grande, e é isso, gente, deixa muito joinha, deixa muito like, e bora capinar o quintal, hoje não, né, gente, como essa parte, acho que a partir de amanhã, ou hoje de tardezinha, só pra experimentar aqui pra vocês, e aí, gostaram? Sejam sinceros, sejam sinceros comigo, eu não gostei desse lado aqui, não, ficou apertando meu pé, vou falar pra ele que não serviu.